Que lhe é a minha carta Põe os irmãos que está de cana Por ninguém bebe One love Cada dia que não passa É sempre mesmo cena E as tropas estão na desgraça Esta cumpri pena Não está chorando a nossa praça Que vale pena na hora de ir pra casa Não está lá na mesma Cada dia que não passa É sempre mesmo cena E as tropas estão na desgraça Esta cumpri pena Não está chorando a nossa praça Que vale pena na hora de ir pra casa Não está lá na mesma Esta é para vocês Vem as tropas verdadeiros Que atendi mais um mês Versos tudo para te queros Que ali eram nós três prontos Mas fica fichado Na missa de xadrez E foi mais que abençoaram Mãe nós Te fica na liberdade E te tira Coz aqui tribunas flã E me está na brã-brã Contra tudo o que és bacãs E te faz de frente a nós Minha mente que a estação Para morrer E sentir falta de minhas brós O senão perdido O magoado triste E também frós Minha coração te resiste A um dor atroz Mi tapiri na deus Um tapiri nas céus Papazinhas por els Prr Junto de mi Prr Junto de meus Que nada pari Sou daddy e chill É nós e CG E tropas sou eu Eu não vos esqueci Eu não sou judeu Que as tropas Cada dia que não passa É sempre mesmo cena E as tropas Estão na desgraça Esta cumpri pena Não está chorando A nossa praça Que vale pena Na hora de ir para casa Não está lá na mema Cada dia que não passa É sempre mesmo cena E as tropas Estão na desgraça Esta cumpri pena Não está chorando A nossa praça Que vale pena Na hora de ir para casa Não está lá na mema Um que por esqueci Dica os tempos deste puto que não cresci Com movimentos que nós juntos te faz Problemas que te traz Gossi grava na creci Que crepinha bestia Lembra que alguns aqui vou flam na prisão Nós dois já sabia que vou gastar coração Mami, a te escrevi o nome na coração Que ali é para sempre que tem duração É, bebe, já vou saber né Moca de MD, pontapé na porta de café Gossi, que está cofé Mami, te curti bué E lembra de hora que nós te acordar O rastra de jé Forra as minhas manos É monte de sentimentos Um puro e vive mil anos Que que esquece de momentos Não é com nomes, com damas Com tropas, com cramas Com mocas, com tramas Magoço e só tramas Cada dia que no passa É sempre mesmo cena E as tropas te na desgraça É se te cumprir pena Nós te chora na nos braça Ma, que vale pena Na hora de bem pra caça Nos te lana mesmo Cada dia que no passa É sempre mesmo cena E as tropas te na desgraça É se te cumprir pena Na nos te chora na nos braça Ma, que vale pena na hora de bem pra caça Nos te lana mesmo Cada dia que no passa É pra correr atrás de mar É pra beber pra desfarça É pra esquecer que eles graça Cada dia que no passa É pra correr atrás de mar É pra beber pra desfarça É pra esquecer que eles graça Meus irmãos Coragem e fichado Irmandade É que ele Nos tá pali E se ti é nós Nós três Nós sabemos que o uso é a quinta flau Jebo sabe Tropas e se ti canta rei Gosto e bota entra Mas tarde e bota sai Eri será a city gang Eri será a city gang Eri será a city gang